Fala galera, começando mais um da... caralho velho, que sol da porra Começando mais um da Carvide BR Aproveitar que tá na moda aí da faca quente com as paradas Então nós vamos usar também e vamos pôr fogo nas paradas E nós vamos queimar hoje um pneu Faca quente no pneu... cadê? Esse aqui é 205? Cadê? Tava aqui agora 55,16 isso aí, ó Pneu zero quilômetro, tá vendo aqui, ó Rodou pouco desalinhado aí, ó E aí, nós vamos cortar aí com a faca quente, mais de mil graus E depois... não, graus, paulos Então deixa o like aí, tô esperando Deixa o like aqui, ó Espera, 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 vai deixar o like Tá esperando Deixou? Deixou Agora inscreve no canal Isso, isso, inscreveu? Então pronto, agora vamos pro vídeo, é nóis e tchau, vai! Se esse vídeo chegar a 10 mil likes, eu prometo que eu dou uma facada no Fernando Aí chega, né? A faca que a gente usou no vídeo, eu vou dar uma facada nele Aí chega, aí eu prometo que eu passe esse caco de vidro no pescoço do túco Vamos lá, desafio! Mano, é capaz de mandar pro exterior o vídeo só pra chegar, ele deve matar os dois e acabar com essa paradação Tá ficando cheirando gás, né? É porque a gente tá usando gás, né? Era pra tá queimando ele, não cheirando Estranho se a gente tiver cheirando o shampoo Legal, ó, aqui tá bem seguro, tem uma caixa de fósforo aqui do lado do fogo Tá vendo? O gás tá aqui, ó Segurança em primeiro lugar Mano, o bagulho não quer ficar vermelho, não A pontinha dela tá vermelha A pontinha dela ficou vermelha, ó Eu fechei o gás ali Vamos ver se já dá resultado Assim ou assim? De qualquer jeito se quiser Nós estamos derretendo pneu Ah, não ficou quente o suficiente Aqui fora tá ventando um pouco, então o fogo não tá pegando muito Vocês viram que não deu pra derreter muita coisa Aí a gente vai colocar aqui dentro Aqui é mais tranquilo, tem só um galão de gasolina aqui Então a chance de dar ruim é mínima A madeira retém calor, né? Agora a faca tá ficando merneira de verdade, ó Bota fé, bota fé Olha o tanto que essa faca tá quente agora Sai daí, sai daí Filma o pneu já Mano, não fura É, chega no arame Aí trava, velho Realmente não dá Então agora eu vou tentar furar na lateral dele Pra ver se muda alguma coisa Se não mudar a gente corta ele na matita Corta ele na lixadeira Com os dentes Com o parafuso Com furadeira, mano Claro Aí, 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 aí Ah, agora deu Tá indo Agora deu Olha que doido, mano Ah, derretemos o pneu Dá uma ligada Ah, mano, é por causa dos araminhos mesmo Não passa do arano Agora tá queimando Cabuloso Aí, ó A fabricante do pneu A gente tá testando a resistência Se quiser fechar o contrato com a gente A gente aceita, tá? Sem problema nenhum Olha isso, velho Que doido Abriu Nossa Se você não gosta de alguém Vê o carro da pessoa na rua Não sei o que você pode fazer A gente não tá incentivando nada Não tô incentivando ninguém a nada Só tô falando Eu não sei o que você pode fazer Dá uma ligada na grossura do pneu Como é que ele é Levanta aí, ô Dá uma ligada na grossura Não dá, mano Aí, aqui, ó Ai Tá queimando, velho Tá um cheiro gostoso aqui de pneu Olha isso Queimada, borracha, queimada Dá pra abrir o pneu todo Eu vou arrancar esse pedaço Como resultado foi muito legal Vamos tentar destruir De outras formas Olha lá, velho Eu tô no arame, ele não passa, mano Deu fazer o arame, dá, não? Dá não, mas tá no arame Deixa eu abrir mais Deixa eu abrir mais Deixa eu abrir mais Olha lá Chegou no arame Deu fazer o arame Aí ele não passa mais não Aí não passa Olha o que que passa Aí com certeza passa Magspace, olha o cheirinho de magspace Ah, mas esse tem também de furadeira Não dá muita onda, não O que que tem pra nós aí? Para agotar as do metal Vamos ver A cara da criança Deixa eu abrir mais Olha lá Deixa eu ir agora Cuidado, velho Que você já é burro Eu sou meio idiota Se você morrer, custa pouco Mano, é muito burro, velho Olha os caras Nu, mano Agora tem que acabar de abrir Acaba de abrir Que nós vamos abrir esse pneu agora Nem que seja na faca Nem que seja na mão Me dei Chegando na última parte Da destruição Olha aqui a faca O que que fez A furadeira A furadeira deu um furo Ah, que bom É uma vitória pro Brasil Galera Deu muito trabalho pra fazer Eu tô todo sujo Tô todo fedendo Queimado Então deixa o like aí Mano, dá uma força pra gente Que aí a gente vai trazer mais Se você gostou Deixa o comentário aí Manda um salve pra galera aí É nóis Valeu e Tchau Tchau Tchau